Oi gente! A louca! Bom, hoje eu tô aqui novamente para mostrar pra vocês maquiagem em pele negra Eu já fiz um vídeo com pele negra, não menino só que é uma maquiagem, né? Igual eu faço em mim Só que eu não sei se ele vai sair Se ele não saiu, esse aqui vai sair, pode ter certeza, tá? Porque hoje eu tô até de microfone, dá uma olhada aqui, ó Então tem uma produção babada aqui por trás E aí a gente vai fazer esse vídeo agora Vamos lá! Eu vou começar hoje pelo olho Porque eu quero fazer uma maquiagem bem forte e usar glitter nela E aí sempre que eu usar glitter, gente, e muita sombra preta A melhor coisa que vocês podem fazer é começar depois a pele, tá bem? Então vamos lá! Eu vou passar na pálpebra dela Esse corretivo aqui da Maquie, que é a cor caramelo Que isso vai uniformizar a tonalidade da pálpebra E também vai fixar a sombra, tá bem? Agora eu vou pegar essa sombra aqui Que é um Marsala, mais ou menos A paletezinha da Divine Diamond Eu vou escrever aí na descrição pra vocês, tá bem? E vou pegar um pincel da Dye Makeup O 0136 Terminado de esfumar essa sombra Marsala Eu vou pegar essa aqui Que é um marronzinho quente Que parece telha, sabe? Só pra dar um acabamento no final daquele esfumado ali E depois eu vou vir com o preto Ó, o olho tá basicamente pronto Já tá com o esfumado todo feito Usei a sombra preta, o Marsala e aquele laranjinho E agora eu vou pegar esse primer de glitter da Sephora Tá ok? E vou aplicar onde eu quero que fique o glitter Eu vou aplicar um glitter chumbo E vou usar um pincel bem pequenininho Pra desenhar onde eu quero colocar esse glitter Agora, depois que eu terminei de aplicar o primer Eu vou pegar esse glitter aqui da Makeup Forever Que é o... Não sei qual é Mas ele é chumbo, tá bom? E aí qualquer pincel, gente, pra aplicar isso, tá? Vai do gosto 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 Agora eu já vou aplicar os cílios Os cílios que eu vou usar é esse bem exageradão assim Que é esse de Mink 3D que estão usando agora E a colinha que eu vou usar é essa daqui, ó Vive Tá? Ela é uma cola branca, mas ela fica transparente no final E ela cola muito, muito bem Eu tenho gostado bastante do resultado dela Agora nós já temos um olho destruidor E a gente vai começar uma pele destruidora Porque a gente não é obrigado a nada, não é mesmo? Tá Pra começar isso, eu vou usar esse primer aqui da NYX Que eu tô amando Ele é a base de mel, é super cheirosinho Agora a parte mais difícil que as pessoas morrem de medo E que é preocupante realmente, gente Acertar o tom de pele numa pele negra Acontece muito quando eu faço atendimento de clientes com pele negra Que elas mesmas levam a base dela Porque elas ficam mais seguras, né? Porque elas já sabem como que elas gostam Tudo, tudo, tudo Mas assim Eu acho que quando você escurece a pessoa um pouco Deixa uma coisa mais bronzeada Eu não vejo problema Eu acho que o problema maior é quando você deixa a pessoa clara Ou acinzentada Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso Na pele dela eu vou usar a base da Mary Kay A Bronze 4, tá bom? E depois eu vou fazer contorno com a Bronze 7 E vou aplicar com esse pincel Kabuki Que é o que eu sempre uso pra aplicar base E agora pra fazer a parte clara do contorno Eu vou usar o corretivo da Maquia, o caramelo Só que ele tem um fundo meio rosado E foi o mesmo que eu usei na palpa Vocês viraram muito branco, né? E não é a nossa intenção Então eu peguei um pouquinho da mesma base que ela usa Pra misturar com ele e dissolver Até porque esse corretivo da Maquia, ele é muito seco Se você não usa ele dissolvendo, não fica bom, tá? E aí eu vou adequar a tonalidade desse corretivo Pra tonalidade da pele dela Tá bom Já terminei a parte de clareamento, tá? Com o corretivo E agora eu vou fazer a parte escura Mais escura Que vai ser essa daqui com a Bronze 7 E eu vou usar esse pincel aqui Que é o Dual Fiber da Macrylan Que ele é mais achatadinho Ele não tem um número, gente, eu acho O meu já pagou, tá? Mas é bem fácil de achar Ele é da Macrylan e é bem baratinho E agora vamos fazer o queridinho de todo mundo O nariz Bom, terminado isso Agora eu vou aplicar o pó O pó é uma outra coisa Que a gente tem que tomar bastante cuidado Tá bem? Eu gosto muito de usar pós translúcidos Eu não uso aqueles pós com tonalidade Então, pra pele negra Eu recomendo a gente usar O pó translúcido na tonalidade de amarela Porque tem o branco Tem um que é meio rosadinho E tem esse que é amarelo Eu vou usar esse daqui, ó Que é de uma marca que chama Grimas Eu comprei lá na Espanha Numa loja que chama Burlesque Mas eu acho que eles vendem online, tá? Esse produto E tem aquele banana, alguma coisa Que muitas blogueiras usam Que também tem a tonalidade amarelada E outra coisa, gente Eu só vou aplicar ele nas regiões claras, tá? Na parte escura eu não vou passar Eu vou só depois com o pincel Eu vou varrer ele pra cima Esse excesso que tá ficando aqui, ó Eu pego e vou fazer o polimento na pele Mas eu não vou aplicar ele em cima Da onde a gente colocou essa região mais escura Agora eu vim com o iluminador E pra fazer o iluminador Eu vou usar um dourado mais queimado assim, ó Tá bem? Que aquele dourado mais clarinho Ficaria muito aceso Eu acho que não é uma coisa que vai valorizar Nem ficar muito natural Mas se você gosta Dá pra usar também, tá? Mas sempre pro dourado Nunca use nada rosado Nem acinzentado Que não vai ficar bom A não ser que seja uma proposta De maquiagem diferente e tal Terminado tudo isso Agora eu vou pegar o lápis da Mary Kay Aquele retrátil Que ele chama lápis delineador Basicamente Vou passar na região aqui Debaixo dos olhos, tá? E depois eu vou esfumar isso Com a mesma sombra que eu usei em cima E agora antes que vocês me perguntem Esse aqui é o batom da Mary Kay O Matte Lip Color É a cor Berry Strong Vem, levanta pra gente ver como que for Na verdade, não! Eu esqueci a sobrancelha Como assim? Ó, vocês viram que eu esqueci a sua manselha, né? Mas vamos lá Eu vou usar esse produto aqui da Louis Anse Tá? É a cor mais escura que tem dos dois É um mais clarinho e tem um outro mais escuro Esse aqui é um mais escuro Não vem escrita a cor É um creme de sobrancelha E eu vou usar um pincelzinho chanfrado E ela já tem a sobrancelha bem desenhadinha Então eu só vou preencher mesmo E dar uma leve realçada Terminamos por aqui Já tá instalado o Photoshop no rosto dela Porque ela vai assim arrasando em qualquer lugar E eu espero que vocês tenham gostado Se também não gostar, você me fala aí embaixo E fala o porquê que eu quero melhorar Eu quero que vocês gostem de tudo que eu faço, hein? E não se esqueçam de se inscrever no canal Comentar aí embaixo Coisas que vocês queiram saber Curiosidades, dicas pra próximos vídeos Me sigam no Instagram No Facebook também No Facebook é pessoal Mas dá pra vocês seguirem lá Porque tudo que eu publico Eu vou publico em modo público Então vocês vão conseguir ver também Porque eu já tô com 5 mil amigos Tá bom? Muito obrigado por terem assistido Amo vocês Beijo Manda beijo também, gata Manda beijo também, gata